O futuro é desconhecido Em um momento que nos chamam Que na vida soltam tantos transtornos Que nos prendem na algema Que nos prendem na algema Assim é o nosso amor Que nos prende os corações Tanto amor Entre eu e você Amor Só eu e você Vem cá Ela me beija Sua alegria é tanta Que me deseja Chega e me beija Ela me deseja Ela é louca por mim Sou louco Por ela apaixonado Somos um só coração Apaixonado Somos um só coração Ela chega Me deseja Eu a beijo Ela chega Me deseja Eu a beijo Ela chega Eu a beijo 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 Eu a beijo